Vamo lá, não deixei essa cadeira, tá peidando, tem que apertar ela. Aí o pessoal fica falando, ó, aí tu tá peidando. É a cadeira, caramba. O Flamengo venceu, meus amigos, e eu só vou dizer uma coisa. Pode vir o Manchester City, PSG, Real Madrid, Volta Redonda, vão passar por cima. Eu não entendo esses torcedores modinhas que torcem para o time europeu. Quem é Mengão usa só uma camisa, rapaz. Aqui é Mengão na vitória, Mengão na derrota e Mengão até no empate. Mengão na virada também, no sufoco. Uma vitória espetacular. Tão espetacular que eu vou chamar de Arrascaeta. Uma vitória Arrascaeta. Eu vou tatuar Arrascaeta pelado aqui no meu braço, pra eu nem saber. Vélez, dois. Lameu, go, 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 go. Três. O Rei Crown do YouTube sou eu. Eu queria fazer assim. Foi de rádio, só que é no YouTube. Ah, é fácil mesmo. De virada é mais gostoso. Hoje eu tô tão feliz que vai ter mesa tática, mapa de calor, vai ter tudo. Mas antes... Charlene! Você conhece a Previcar, Associação de Proteção Veicular? Ah, tá perdendo tempo. Liguei lá pra eles, entendeu? Mandei o papo pra Charlene. Flamengo ganhou e nós temos que fazer uma parada irada por meus inscritos. E você sabe o que ela respondeu? VATICATAR, hein? Ah, muito carinhosa. Não sou a minha Charlene, hein, rapaz? Olha, a Previcar atende Rio e Grande Rio e eles fizeram uma parada irada pra vocês. Um sorteio de uma camisa oficial. E como é que faz pra concorrer? Você vai preencher um cadastro nesse site aqui e vai concorrer a uma camisa oficial do Flamengo. Simples. VATICATAR. Mesmo assim, não fiquei satisfeito e disse. Está muito pouco isso aí. Então eu consegui o seguinte. Quem ligar pra esse telefone aqui ou mandar um zap e falar o código. Senna é um gostoso. Mentira, não é esse código não. É o código REIFLÁ. Vai pagar na adesão apenas de 99 mingau. Imagina botar o código EU AMO SENNA. Quando o Flamengo perde, é ROJEG. Mas quando o Flamengo ganha, é ROGÉRIO. Uma besta enjolada no corpo de um tucano. Se você veio aqui hoje pra falar mal do meu Rogênio Senna, é, pode te falar. Não tem problema não, você pode te falar. Mas antes de tudo, meus amigos, vamos comemorar a vitória. E foi uma senhora vitória. Vencer lá na Argentina, contra o time que for, é complicado. É deveria ser complicado. A única coisa que eu senti falta foi aquela pancadaria generalizada sem perder a esportiva. Tapa na cara, tipo Edmundo, voadora, tipo Romário. Brasil e Argentina, amigo. É Libertadores. Aquela porradaria sem perder a esportiva. Aí expulsou os treinos de volta a jogar como se nada tivesse acontecido, pô. Senti falta. Clima de Libertadores. Vamos para a mesa mais tecnológica da internet brasileira. Mesa tática. Hoje eu tô bem acelerado, meus amigos. Tô acelerado pra aquela porquê o Flamengo venceu ontem. Mesa tática. Começou a partida com o goleiro Diego Alves. Na lateral direita tava o Isla. Eu gostei do Isla. Aí depois tava o Arão. E no lado do Arão tava o... Ah, tava o Gustavo Henrique. Na lateral esquerda tava o Felipe Luiz. Na frente tava o Diego. Depois o Jason. Olha o Jason. Lá na frente, no lado direito, tava o... Não, tava não. Ele é uma sumida. Ele deve tá lá na seleção. Sumiu. Aí o Torrebel sumiu, meu irmão. Na frente chamam eles já, meus amigos. Os mensageiros da ilusão maravilhosa. Aqueles que nos fazem iludir, meu irmão. Arrascareta. Bruno Henrique. E o menino Gabigão. Pelo amor de Deus. O time do cacete. Esse time é bom pra caralho, meu irmão. E não podemos esquecer também que no segundo tempo entrou o nosso grande Mão Cuejo. Mão Cuejo é Mengão até quando o velho Sátio perde. De fato, o Flamengo no mesmo tempo teve um excesso de preciosismo. Toca pra cá. Calcanhar pra lá. Aí não chuta. Toca pro lado. Mas por outro lado, é super normal ter esse comportamento disso na partida. Por quê? Porque você acha que o velho Sátio vai partir pra cima do Flamengo. Nos primeiros 15 minutos. Então o time nada mais, nada menos que estudou o seu adversário. Bom, tirando a zoeira. Eu também achei que seria assim. Isso prova o respeito gigantesco que o time da Argentina tem para com o Flamengo. Eles não partem pra cima do Flamengo de peito aberto. Ufa, que bom. Porque eu fiquei com a sensação que se eles partissem pra cima ia ficar ruim pra gente. Porque o Gustavo Henrique, cada bola ali, era um infarto, meus amigos. Gente, nos meus anos de futebol, nos meus anos de estudos, Sistema defensivo não se resume na linha de quatro. Ui! Isla, Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. O Sistema defensivo começa lá na frente. Bem postado. Não pode ter espaçamento. Uma coisa do convectado. Assim como o Sistema defensivo começa lá pela zaga. É que no inglês a gente chama de Ataxista. Ataxista. Sistema attaq. Não é formado apenas por atacantes. Tanto que existe a transição ofensiva e a transição defensiva. Que no inglês nós chamamos de Transition defensiva. Transition attack system. Se o sistema defensivo não estiver bem montado, a bomba vai estourar no zagueiro. E for o zagueiro mais ou menos, meu irmão, vai dar ruim. E aí entra um outro ponto muito importante. Diego jogou muito? Sim. Jogou muito. Diego jogou muito. Raçudo. Não vai, meu irmão. Jogou muito. Mas ele não é primeiro volante. Diego tem vários erros de posicionamento. E isso acaba sobrando lá na zaga. Arão não é zagueiro. Então ele tem erros de posicionamento. Se ele falhava na marcação, você é o primeiro homem do... Galpo, imagina como zagueiro. E diante disso entra uma outra questão. Retornar o Arão como primeiro homem do meio de campo aquele que protege ele à frente da zaga é sacar o Diego do time. Que, por sinal, está jogando muito. Aí você coloca o Rodrigo Caio com o Bruno Viana. Aí você fica com uma zaga com dois zagueiros destes. Se bem que uma zaga formada por Arão e Rodrigo Caio são dois destes. Os ganhotos são Gustavo Henrique e Leopetino. São questões deveras complicadas. Sentiu o drama? Ou você coloca o Rodrigo Caio e o Bruno Viana, Arão com o primeiro homem, tira o Everton Ribeiro e avança o Diego Ribas pra não mexer no Gerson ali como segundo homem do meio de campo? Porque, cara, entre nós, o Everton Ribeiro não está jogando nada. Nada! Agora eu vou falar algo que vai deixar vocês pensativos. Cada escolha, uma renúncia. Pá! Uou! O que aconteceu aqui, gente? Estou refletindo sobre a vida. Ei, e por que você está dizendo isso? Eu não aguento mais tomar gol e toda a partida, meu irmão! E não é mais gol bobo! Se fossem aqueles gols de bola meio trabalhada, aquele contra-ataque fluminante, não sei o quê, aí beleza. Mas os gols bobos pra caraca que me deixam ferro da vida. Isso me deixa deveras preocupado para mais adiante. As fases mais complicadas. Tipo, Flamengo volta e retorno no Carioca. Uma possível final. Ou podemos colocar aí, ó, final Flamengo e Manchester City. Guardiola adora trabalhar em cima do ponto fraco da equipe adversária. Deve ver as preocupantes. A parte triste da partida foi o Senna olhando pro banco e vendo aquele vazio sem o PP. Mas agora vamos para o mapa de calor. Ontem no meu pós-jogo eu perguntei pra galera quem deveria entrar nesse mapa de calor. Alguns falaram Diego Rimas. Outros falaram Arrachaeta. E alguns loucos falaram Mancoede. Mancoejo é Mengão até quando o Velas perde. Mapa de calor. O mapa de calor vai ser o do Arrascaeta, um gênio, meu irmão. Arrascaeta, o que o Arrascaeta joga é uma sacanagem. Joga demais. Bota o mapa de calor desse Uruguai aí, ó. Meu Deus, olha só. Olha que o Arrascaeta é um absurdo de bom. Nossa, eu quero tatuar o Arrascaeta no meu braço. É isso que eu vou fazer. Eu não quero nem saber, meu irmão. Olha só. Tá de brincadeira. Amigos, eu sei que o trabalho do Rogério Senna não é algo... Meu Deus, que primor! Que evolução, gente! Uuuu! Vai chamar a galera aí passando um pouco dos limites e dizendo. Tomara que o Flamengo tome de cinco pra ele cair. E isso foi igual o Domenech. Torcer pro Flamengo perder, pro técnico sair, é muita doideira. Pelo amor de Deus, gente. O Flamengo tem que ganhar sempre. Eu posso torcer pro Flamengo ganhar e criticar o técnico. Ué. E aí a gente retorna àquele papo que a gente tinha lá na época do Catalão. Saudade dessa dancinha. Não dele. Saudade da dancinha. Quer curtir o momento. Quando a gente perde, ficamos pé da vida. Quando o ganho, vocês querem continuar pé da vida? Eu vou curtir, meu irmão, porque eu sou modinha, entendeu? Eu quero ganhar e zoar os rivais. Foi uma grande vitória que dá muita moral pra gente pra conquistar o Carioca. Porque vocês sabem, Carioca é obrigação. E uma coisa muito importante que eu vou dizer também. Se prepare. Vai doer em algumas pessoas, mas a verdade precisa ser dita. Já deixou o like no vídeo? Ah, ótimo. Então podemos continuar. E seja membro do canal. Vou sortear uma camisa oficial do Flamengo em maio, beleza? Sem contar o sorteio que eu faço, eu uso artilheiro. Tipo essa camisa que eu uso artilheiro. Pra você saber que tem desconto. Cupom REIFLA5. Você ganha desconto. E o mesmo tem desconto ainda maior. Maior, viu? E com esse clima de descontraída, eu termino mais um vídeo. Tchau, galera! Como é enxuxa isso aí, né? Se você, Megão, até vencendo o Viales Sáticos na Argentina, tchau, galera! Valeu, galera! Deixa o like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E tem um outro canal que eu fiz, só de Reacts. Você será muito bem-vindo. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer esse canal aqui. Você vai assistir aí também, beleza? Dá essa moral lá, meu irmão. Eu tô contando o pulo que tá entrando, que não tá entrando nessa parede aqui. Se você não entrar, meu irmão, vou te pegar. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí